Muito bem vindos meus amigos Aqui fala o Shinox E este é o nosso eu não sei Episódio Eu não dou conta dos episódios Eu gravo muita coisa De GTA Pensei E o seguinte Eu já sabia o que eles iam falar É uma coisa de brincar com Bikers Mas as Aztecas? As Aztecas é apenas um nome Ele também é Illuminati E um Wacky Não é uma das pessoas de lizard Eu tenho este contato chinês que você pode encontrar No final Ele vai comprar toda a matéria que nós podemos comer A nossa empresa não é apenas matéria É sobre armas também As Aztecas controlam as armas Então nós os tiramos Então é isso mesmo Foi isso que a gente entendeu Este clã dos motoqueiros Esta gang como vocês lhe quiserem chamar Tipo Eles são digamos que rivais E nós queremos acabar com eles Para que o nosso negócio possa fluir em paz Mano é assim que o Que o Trevor pensa E muitos outros traficantes Isso também Não é muito interessante Vossos Realmente? Severo Não faça isso Não é muito importante Ele vai passar Não é muito importante F***! Você quer morrer? É isso! F***! Que diabos, Trevor? Isto é o f***, meu f*** amigo. Você está fora de negócio. O MC perdido está fora de negócio. As armas e o crenco nesta área vão através de Trevor Phillips Enterprise, ou eles não vão. Diga algo que não vai fazer verdade. Trevor! Você está fora de negócio, meu amigo. Eles vão te vermelhar depois disso. Você é certeza que você quer fazer isso? Nós sempre fomos cool. Eu não gosto do jeito que ele está me olhando. Eu sempre deixo você operar. Eu não tinha que. Eu disse ameaça. Eu pensei que você estava louco, meu amigo. Eu sou estúpido. Pense nisso. Eu vou embora, meu amigo. Mas as minhas pessoas... Eu acho que ele entende. O Astecas é uma internação internacional. Você é certeza que você quer fazer isso? E os chamadores não vão ser felizes. Eu acho que ele entende a mensagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me parece que eles vão... Voltar a vender armas ou drogas ou... Isto é uma internação internacional. Eu sempre disse que eu ia levar. Eu sempre disse que eu ia levar. Eu sei que todos os tipos de coisas. E eles estão criados em uma arma de droga. E eles estão criados em uma arma de droga. Não, não. Você é um homem de suas palavras. Como evidencia por alguns eventos. Se eu digo que algo vai acontecer, vai acontecer. Talvez não hoje ou amanhã. Mas assim que o momento vai ser oportuno. Entendido. Sim, senhor. Se eu digo que eu estou morto, então eu estou morto. Eu não vou levantar a cabeça em 10 anos de tempo dizendo... Tudo bem. Isto é sobre os espíritos? Michael fucking Danley, sim, é. Quem me disse sobre isso? O seu velho corrigo, amigo. E quem é o outro? Brad. O outro. Ele está escutado em uma penitenciária federal. Quando ele descobre que Michael sobreviveu esse trabalho. Ah, sim. O que você acha que aconteceu? Eu sabia o que aconteceu. Eu não estaria bemoando esses últimos 10 anos. Eu passei em ignorância. Alguns dizem que a ignorância é gliss. Para um homem com um interesse. Alguns dizem que a obsessão. Com a verdade secreta escutada escutada por eventos históricos. Isso é uma coisa estranha de dizer. Eu estava tentando te consolar. Eu não preciso consolação. Eu preciso respostas daquele velho corrigo. Sai do carro, Ron. Eu preciso tempo para pensar. Corre! É a coisa dele. Ok? O ambiente onde ele vive. Ok? Isto não é casa. Isto não é trailer. Isto. O ambiente! Eu pensava que o meu quarto era bagunçado. O que eu tenho? Cueca. O Enso. Revistas adultas. O que não falta aqui amigos. Como é que é? O que podemos fazer? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é para interagir com os pedestres? Entendo. Falta! Você sabe que eu não gosto de usar essas coisas. Eles estão ouvindo. Então faça rápido. Essa coisa de negócio foi feita. O cara chinês, o Sr. Chang, está no final. Você disse isso no telefone? Que diabos está errado com você? Agora eu vou ter que te disciplinar e você sabe como eu sinto sobre isso. Também aconteceu há segundos atrás, há minutos. Sobre o Ron ter alguém que queria comprar toda a droga. É este tal chinês. E a gente vai lá. Apareceu uma cena a dizer que a gente podia interagir com os pedestres. Carregando o E. Blá, blá, blá. E que eu tenho 5 e-mails? Ah é das coisas que nós temos. Bradway. Oi Trevor, é o Brad. Vê cadeia. Ele está preso. Trevor, espero que você esteja bem. Onde é que fiz? Dá para, tipo, aproximar? Como é que eu aproximo? Faz um tempo que eu não escrevo para você. Os guardas dizem que logo deve poder receber visitas. Se eu me comportar. Espero que você não esteja se metendo em nenhum... Não! Oh! E se? Então se entregar a cadeia não é ruim? Na verdade eu acho que você adoraria. Ainda sinto falta do Michael. Mas ele está num lugar melhor. Não está? Não. Ele está vivo. Não tenho namorado. Valeu por perguntar. Essa parte que eu era a conta da cadeia não é verdade. Só se você quiser. Não tenho namorado. Não entendi bem. Eu acho que isto não aproxima. Eu acho que tu é... Eu estava a ver a próxima de uma cena. Yeah. Ok. Tá. Eu não quero saber se tu estejas namorado. Se não estejas namorado. Deixe-me só abrir tudo para não ficarmos com notificações. É o que eu faço no Facebook. Eu nunca leio as mensagens. Eu simplesmente visualizo. Aliás. Há uma opção que é tipo... Não. Estou a brincar. Eu bem. Mas... Há uma opção que dá para ver todas sem veres. Isso é muito bom, meu. Às vezes recebe-se muita spam. Há cenas que eu não leio. Nem sempre dá. Bom, manos. Vamos continuar com o... Exatamente. Agora. Eu não gosto desta carripana. Eu sei que aqui na zona do deserto tem muita mota. Gostaria de apanhar uma mota. Para mim. Motocar na mota. A gente vai ter de ter que o chinês. Eu não sei se o C é de chinês. Ah, Sharway. Os chineses têm nomes de tipo... Normais. O que é que eu ouvi azul? O que está no radar? Estão a ver? O que? Estou procurando para fazer um exercício deste dia. Oh, por favor. Isso é totalmente a sua culpa. Não sei, mano. Não sei, mano. Ei! Ei, você! Amigo! Você pode nos fazer um grande favor? É a luta da garota e nós estamos realmente assustados. Você pode nos levar para o nosso motel? O nosso carro está lá. Você poderia estar salvando uma vida de crianças. Hum? Pense-me disso. Eu não sabia disto. Fazeres uma boa ação. Dê-nos uma corrida, cara. Ah, bora lá. Mas, claro. Vocês dois são um maluco. Eu adoro. Você é uma legenda, mano. Vá na frente. Vá fora do seu caminho. Baby, não respirar whisky no homem bonito. Ok. Então, onde posso levá-lo para você, Blacked-out, jovem lindos? Estamos ficando nos hotéis do sul-oeste de aqui. Muito obrigada. Vocês estão pedrados. Vocês nunca vão saber o que é que aconteceu ao vosso carro. Vocês nunca vão... Eu tenho, tipo, as melhores crianças do mundo todo. Se eu não tiver que trabalhar para viver, eu só jogaria com eles todo dia. Oh, você é tão ruim. Oh! O que eles estão a fazer, mano? O que eles estão a fazer, mano? Sim, você gostou disso? Só espera até voltar para o hotel. Hum... Eu vou ficar medívalo com esses papéis. Oh, Deus! Você sabe o que isso faz para mim? Sim... Chiffa aquela suave pequena assa aqui. Deixe o wolf ver o rabbi. Você riu como cigareta e buffalo wings. Isso me faz tão horno. Vamos lá. Dê-me uma slice da pie de giblete. Passe. Não acredito. Não acredito. Não acredito isto. Aí o carro está a virar. Eu não acredito. Mano... O que é que eu estou a fazer? Dude, é o que é que é que estamos? Aqui nós estamos! O que você fez com o meu carro, mano? É total! Sim, garoto, vamos sair do diabo do que esse psico! Mano, desculpe, o carro não mexe! Ah, já estão bons a... Ah, não estão nada... Ih, mano... O carro... O carro avariou, caputou, não mexe! Mano, o que vocês fizeram não se fazem às crianças! Não se faz às... Fica no chão! Não avante-se outra vez... Não, vai, já chega, mano... Ah! Adormeceu? Ok... Acho que adormeceram para sempre... Mano! Vocês viram? Eles foram nojentos! Como assim alguém é capaz de fazer o que acabaram de fazer? Caraças! Acho que não estás muito pudico... Oh, mano... É o seguinte... Isto são coisas inadmissíveis... Vocês podiam esperar... Estavam quase a chegar ao hotel... É uma pouca vergonha... Vamos ter com os chineses... Vamos lanciar o nosso trabalho... E a polícia está aqui a chegar! Sobe, 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 sobe... Isto está... Ai, cara... Se tu que a polícia atrás nem tem... Bosta! Espera, espera, espera... Uma mota! Da cá, da cá, da cá, da cá, da cá! Inútil! Eita, vou ser apanhado... Não! Não! Você não sabe. Não sei onde vamos... Porque é que a minha sinal tá... Boa a cair... Eita, mano... Sério? Oh! Não me obriguem! 13 estrelas já fiz bosta da grossa Já fiz bosta da grossa Já fiz bosta da grossa Caraças Ok estou perdido Estou cansado Sério mano E o bicoque Preciso de um carro Isto vai ter de ser Não mano Vai 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 Estou cansadíssimo Vai 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 Vamos ser sinceros Eu acho que fui o melhor Ao menos posso-me redimir daquilo que eu estava a fazer Eu acho que as pessoas estão vivas agora Mas elas é que foram marotas Bora Eita mano Sério Ok Eu preciso da direita Oh! Então! Então mataram-me outra vez caraças Mano Vou gastar as compressas do hospital todas As compressas e... A água oxigenada E os bosturis Isto aqui deve ter sido Isto rolou a operação Eu agora tenho um T também Tenho uma missão no Trevor Então eu não posso correr demais Que ele comece a perder saúde Boa E sabem que era só coisas mais violentas de ir para andar de bicicleta Vem cá Vaza Vaza que eu estou de mau humor 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 Mano Primeira vez que um carro virou E que eu não tive capacidade de o pôr De volta normal Eu não sabia que isso acontecia Aparentemente parece que acontece Nunca tinha acontecido Não sei se foi por estarmos numa missão Ok Eu ter de levar tipo As pessoas intactas Ou se realmente Não Estás a ver como o carro vira É que ele não virou Ai é só cabos aqui Todos de fora Estás a ver como o carro Trevor Você ainda está abandonado O que com esses dois? Quem ganha Ele está abandonado Ele está abandonado Eu não posso abandonado ele Ele é meu irmão Ele é jovem para ser seu filho Não é a internet uma coisa maravilhosa, amigas? De qualquer forma Eu salvou seu irmão Agora dê-me uma bebida Eu tenho uma reunião Ok Mas mais os corpos Vão aparecer na minha barra Eu sinto Eu não te servirá Sr. Phillips Ah, aqui ele está Sim, Sr. Chang Prazer em conhecê-lo Não Eu sou o traduidor do Sr. Chang Sr. Chang Sr. Chang É Pleado de conhecer seu irmão Ah, sim Ele parece Eu sou Eu sou Você é muito bom Você está com o trabalho Você está com o trabalho Você está com o trabalho Eu sou o trabalho Eu sou o trabalho O trabalho Eu sou o trabalho O trabalho É isso É isso É isso É isso É isso Eu sou Não, não se convidem Eu pedo você Se você irá Se você irá Ele vai me matar Por que eu dou uma f***? Não, mas nós ouvimos que a cooperação de Trevor Phillips é um negócio sério Nós pagamos um bom preço As coisas funcionam, nós partimos Fazemos um grande dinheiro Bem, deixa-me mostrar-te a operação Chefe, estamos apenas chegando para ver a cozinha Bem, você não pode chegar aqui muito rápido O Ortega está no caminho com alguns amigos Diz que ele vai nos levar de negócio Ficou isso, eu lhe disse a mesma coisa o outro dia Sim, você pode vender entre vocês dois Você é o seu parceiro? Ninguém quer esse círculo para o seu próprio... Esse círculo para o seu próprio consumo? Não, não O Sr. Cheng Sr. é muito específico Ele quer uma boa e relevante Sourca de metal e fenômeno Nós vamos comprar de vocês aqui e distribuir Usando redes estabelecidas Estou preocupado que isso pode diluir o que a nossa operação está toda Estamos parte do movimento de metas Bio-regional Só locavores Hummm, pois O Trevor é esperto Ele não quer que isto se espalhe Uou, 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 uou Estas são os nossos convidados, ok? Nós temos o Sr. Cheng e o seu... Humble servante Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Havia uma façada por um minuto Você vai acabar com a garrafa? Sim Hum, hum Eu sabia que estávamos visitantes O que era que estávamos no meu caso? O que era aquele pequeno frio? Ok, vai 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 Peraí, peraí Vá meu Ih caraças, como é que eu fiz esta? Meta a arma Ih mano, eu to louco Então meu Isso Ah mano, eu pensava que era no cap-sfoque, afinal é no tubo Bora, 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 bora Ah mano, eu vou para a rua direto É por aqui? Acho que é Vem, vem, vem Ah é? Lá é Ah é Ah é Vá Ah é Eu começo a pensar que eles realmente querem me matar Vá 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 Não sei se é necessidade mesmo Isto é extremamente improfesional! Pronto, puta! Você quer uma arma melhor? Venha aqui! Uma arma melhor? Estão mortos, estão mortos. E quem mais aqui? Mas eu não preciso de armas melhores, eu estou bem. Obrigado. Ui, tem aqui um. Isso é o que você veio para? Ah! Ei, desce o cunho! Estou me divertindo os clientes! Estão mortos. Coloca mais um. Ei, desce o cunho! Não, não, não... Eu acho que vocês estão vindo pela fábrica, vamos para a frente! Eu já estava indo dessa forma. Vamos tentar matar os personagens da sua cabeça! Venha atrás daqui! Eles estão indo! O Ortega está morto! E disse o grupo! Apenas! O que eu quero me dar alguma coisa? Eu não entendi uma arma! Eu dei a uma coisa? Mas não, não é assim que se combate. Será que ele me deu uma cena diferente? Eu deveria ver a delegacia chinesa. Eles podem estar ficando tranquilo. Tudo bem, é hora de começar a reunião, senhoras e senhores. Eu acho que nós já vimos o suficiente. Gai Zong. Mas não me deu uma cena. Eu vou passar e signo os contratos, ok? Ignore os corpos. Ei, Trevor. Nós ainda vamos cozinhar aquele bach? F***, sim! Ok. Ah, não corre assim tão mal. Número de baixos matámos todos. Somos muito fortes.